João Batista, o precursor, ele é o Elias. Perguntar a ele se ele era o Elias. Ele respondeu que não, porque ele não se lembrava de quando ele era Elias. Porque nós nascemos, geralmente, as exceções são poucas, nós nascemos, ou até melhor dizendo, renascemos, ignorando as nossas vidas passadas. Deus quis assim, que fosse assim. Hoje se fazem regressões a vidas passadas. O Espiritismo até recomenda não fazer por mera curiosidade. Alguns fazem por necessidade e aí, no caso, o Espiritismo acha normal. Porque algumas doenças, principalmente doenças de ordem psicológica, mental, e que, principalmente, de questões traumáticas, questões de vidas passadas que nos deixaram muito marcados com algum problema. de fobia, também, por exemplo. E essas questões dramáticas que nos marcaram muito no passado e que trazem, então, para a vida presente, alguma influência. E essas questões, elas, com a medicina comum, não têm cura. Então, hoje, a regressão está muito comum, mostrando-nos, cientificamente, que existem vidas passadas. E, na Bíblia, nós temos lá o Jó, capítulo 8, versículo 9. Lá, Jó diz assim, falando de gerações passadas, quer dizer, de reencarnações passadas. Ele diz assim, nós somos de ontem e nada sabemos. Então, o João Batista não se lembrava de que ele foi Elias. Ele nasceu ignorando isso e nega, porque os apóstolos, os discípulos de Jesus, já estavam pensando que ele seria o Elias. Porque Malaquias profetiza que o Elias voltaria e seria o precursor de Jesus, preparando o caminho de Jesus. Então, eles desconfiavam que ele era o Elias. E perguntaram a ele, e ele nega. Por que ele nega? Com sinceridade, porque ele não se lembrava de sua vida passada como Elias, lá no tempo do rei Acabe, mais ou menos nove séculos antes de Jesus. Ele ignorava, por isso ele negou. Mas o próprio Jesus, aí já é Jesus, fala que ele é o Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E também, numa outra parte, Jesus falando de Elias, os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. Vejam isso nos capítulos 11 e 17 de São Mateus. E aí Legenda Adriana Zanotto